Olha aí o Jô Pão, ó Vendê, vós, deixa o total agora Code Edition com tudo isso Foramérica do Habitânico Acontece, galera, olha aí, ó Só se podem lembrar O PC ainda funciona Instalado Olha aí que foda O Guido, semana a época chegou Várias batalhas Vários que ainda tem Ainda aqui fora, galera, essa cara Que é o Guilherme Que é o Guilherme Que é o Guilherme E tem as responsáveis Que é o Guilherme Que é o Guilherme Agora América também tem a Espanha Com todos os aspectos mais limpos Então tem a Irlanda Tem a Escócia E tem o Guilherme Eles são Que é o Guilherme Que é o Guilherme São Guilherme São Guilherme São Guilherme